Chatinho, bora jogar o jogo do gato? Mano, este jogo deve estar bem da fixe, chato. Eu estou bem curioso. Os gráficos estão fixos, mano. Olha aí. We're cute, mano. Ai, um bocadinho, mano. Não caias, c******. Não caias da f****** da baranda. Ele vai cair, mano. Ronronar. Olololololololol. Mano, vai cair. Tadinho. Não, gato. Que fixe, mano. Que jogo bom, mano. Perdeu uma vida. Perdeu duas agora. Perdeu duas vidas. É tipo stray. Eu acho que é um jogo de mundo aberto. Também. Posso controlar? Boas. Mano, eu não acredito. Onde eu estou? Filho, estás na rua? Volto para casa. Ok, isto é as nossas tarefas. É muito alto, preciso mais... O nosso objetivo é voltar para casa. Ok, deixa-me ver se eu me consigo se calhar por aqui para vocês verem. Ok, aqui sim. Vou tapar isto. Como é que eu faço? Se eu me puser... Não dá. Ok, já. Está muito alto? Não. Está fixe? Ah, mano. Que fixe. Eu vou saltar com a puta do gato, Bruno. O E dá uma chapada? Vou dar uma chapada na puta do... Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Embaixo do lado direito? Aqui assim? Aqui assim. É isso. Isto é o quê? Será que isto é água? Ele não gosta da água, mano. Será que eu consigo subir a isto? Não. Como é que eu subo? Ei, oh, espera aí. Isto é o quê ali? Que fixe! Ok, quero subir a isto. E agora aqui. Mano, isto está incrível, chato. Estou a dar estes joguinhos. Vou mandar esta merda com o caralho. Fonda-se a puta da planta. Estás a ouvir, Alberto? Merda, eu estou a planta, mano. Não é para andar para a planta, mas é no sítio, no cantinho. Não é na puta do... Do... Do muro. Está bem? Vou foder as plantas todas. Caguei. Olha. Toma. Foda-se. E tu? Ficou o caralho. Adoro, mano. E tu também? Não, tu... Vais para ali. Vais... Oh! Ai! Este... Não, não, não. Dentro de casa não, que ela vai saber que fui eu. Puta da Alberta. Ai, ai. Espera. Dá para me dar um microondas, caralho? Não. Não dá. O microondas não dá. Ai! Mas dá para mandar esta merda toda. Espera, espera. Toma. Panela. Puta. Ou no chinelo. Dá para agarrar no chinelo? Não. Não. Vou roubar a puta do chinelo. Hum! Vou cheirar. Vou cheirar o chinelo todo. Ah! Ah! Vou deixar o chinelo no esgoto. Foda-se. Vou roubar os chinelos. O que é que é? Vou roubar os chinelos. Que ele é um rato? Ai, não. Não. Dá para abrir o frigorífico? Não. Não dá. Mano, que fixe! Ok. Ah, tem ali uma bola. Olha. Posso pegar na bola? Não. Mas posso dar-lhe um soco. Vou levar o chinelo comigo que é para me lembrar. Como é que eu subo? Ah! Já percebi. Tenho que saltar. Oi! Espera. 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 Uh! Ele faz parkour bro! Olha aí! Espera. Se saltas para a parede e depois para aqui... Oi? Espera. Não. Não está a dar. Não está a dar. Vamos por aqui. Isto é água também? Não. Ah! Oi! Então... Oi, 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 oi! Então, mano, ele fica a bugar! Ua! Então, caralho! Sobe lá isto. Ah lá. Já. Oh, gato. Vamos lá ter uma conversa. Filha da puta. Ouve lá uma coisa. Tu estás a ouvir? É para subir à puta do muro. Não é para cair. Não é para cair do muro. Estou... Ai, caralho! Desculpa. Ok. Isto é a paga. Isto é a paga. Ok. Eu tenho que subir e tenho que ir para aquele lado. Já percebi. Ok. É para aqui, chato. Para aqui. Eu não fiz nada, chato. Eu juro que não... Filha da puta do gato. Como é que ele se chama? Tem que prestar o nome ao gatinho, chato? Manel. 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 Boa. Tibúrcio. Seguro para dar um salto. Ah. Não vai dar. Não consigo. Como é que eu cancelo? Como é que eu cancelo? Ok. Assim. Tem que ser mais... Assim, ó. Uh. Nice. Manel. Vai ser um NPC Manel. Vai estar ali um corvo. Cacó. Cacó. Ora, ora, ora. Se não é o chaninho voador. Isso. Isso soa muito mal. Isso. Chaninha voadora. Soa muito mal. Zé? Pode ser Zé. Está falando comigo? Bom, não estou vendo nenhum outro gatinho. Dando rasantes em corvos indefesos. Eu não fiz nada. Era você. Me desculpa. Foi sem querer. É que... Sem querer, é. Parece que você precisa de mais horas. Mas é da boa, filha da puta. Anda cá, então. Mas eu não sei voar de verdade. E se continuar com essa atitude, nunca vai saber. Ainda é só... Anda. É só bater as asas e me seguir. Ah. Parece fácil, então. Olha. Olha eu bater as asas. Olha lá. Sai daqui. Sai... Sai daqui, caralho. Está no meu caminho. Está cá. Vamos para aqui. Uh. Já estou... Já estou apanhando. Oi? Espera. Oi? Bistos? É o que eu vou fazer até isso se tu te metes comigo. Dá para arranhar as pessoas. Ah. Ah. Espera aí. No way. Vir um artista? No way que posso fazer isto. Ah. Desculpa. Estou... 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 Afagar? Ah. Estou-lhe a pedir festinhas, chato. Dá-me festinhas. Ai. Dá-me festinhas. Dá-me festinhas, por favor. Ai. Estou com... Estou com tanta comicha nas costas. Dá-me festinhas, amiguinho. Amiguinho. Amiguinho, dá-me festinhas. Ah. Dá-me festinhas. Dá-me festinhas, caralho. Então. Joda-se. Vou pintar. Vou pintar. Olha. Ali está muito bonito. Ali é suposto ser um origami. Aqui é suposto ser... Está a ficar fixe, não está? Ah. Agora estás a olhar para mim. Meu caralho. Hum. Olha assim. Olha esta. Esta é para ti. Esta é para ti. Toma. Toma. Fixo. Olha. Na relva toda. Fodei-te a relva toda. Toma. Ah. E agora? O grande final. O que é esta merda? O que é que andaste a pôr nesta balda? Esta merda, caralho. Passa por cima da tela. Hum. Ah. Oi, oi, oi. Espera. Hum. Ah, mas não acredites. Hum. Não acredito que ele fica com as patinhas da corda. Hum. No way. Pantera. Ok. É o Pantera. É o Pantera. Olha. Resulta a curtir. Hum. 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 Ele gostou. Dás-me um beijinho agora? Hum. 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 Não gostei disto. Ai. Ai. O jogo está muito fixe. Está para subir para puxar? Espera, espera. Espera. Como? Ah. Uh. Dava a passar por ali por baixo. Olha. Uh. É lá. Ei. Eu. 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 Não estou. Chato. Se eu marcar golo. São 5 gifted. Foda-se. Esta não valeu. Espera. Esta não valeu. Espera. Espera. Espera lá. Espera lá. Espera lá. Não. Já percebi. Se eu segurar. Ele manda com mais força. Agora sim. Agora vai. Agora vai. Ser regato. Ser regato. Ser regato. Espera. Espera. Aponta bem. Oh mano. Oh mano. É agora chato. É agora mano. Eu não vou falhar isto. Mano. Como é que isto aconteceu? Como é que isto aconteceu? Espera lá. Espera lá. Espera. Mano. É não mano. Esquece. É impossível eu falhar esta merda agora mano. Foda-se cara. Pega lá. Um de quatro? Ah espera. Há mais vezes? Ok chato. São cinco gifted. Está bem. Pronto. Podem ser dez. Podem ser dez. Porque eu falhei aqueles ali. Eu dou-vos dez. Eu dou-vos dez. Está bem. Pode ser. Eu dou-vos dez mano. Eu dou-vos dez. Vinte. Oh não abusem. Já estou abusado. Vinte nada mano. Vinte não. Dez. Dez. Dez chato. Dez mano. Vá. Dez gifted. Oi? Espera. Dez gifted. Espera. Foda-se dez gifted. Sou quarenta paus chato. Foda-se. Toma. Está aí. Parabéns. A quem ganhou as subs man. Gift a dez. São dez. São dez. Dez subscrições. Que eu dei agora. Aquele corvo. Volto para casa. Ok. Bora. Corridinhas. Oh meu deus. Corridinha. Ok. A água é o nosso inimigo. Ok. Nunca gostei da água. Aí água. Por que é que eu quero um cone? Mano. Será que eu vou fazer uma ponte? Não. Espera. Olha um patinho aqui chato. Oh. Vou pôr o patinho na água. Ai. Filha da puta do pato mano. Vai para o caralho mano. Não quero saber do pato. Foda-se. Calado a leitejano. Como é que é? Tenho um trabalho para a escola. Com o tema de esporto e saúde mental. E sabendo pelo passagem. Estava a fazer umas perguntas. Manda e-mail bro. Manda e-mail que eu tento responder mano. Confia bro. Se mandares um e-mail a dizer. Sou calado. Não sei o que mano. Se você estiver no tópico. Eu respondo bro. Nível. Obrigado pelo Prime. Win. Not Win. Obrigado pelos dois. E SCR. Obrigado pelo Prime Man. Salta na barreira. Ah. Não dá. Não dá. Espera. Eu consigo saltar para cima. Do cone. Não. Salta. É só passar por baixo. E depois passar no buraco. Ah ok. Tem um buraco ali. Haha. Sabem que eu e buraco. Chato. Tipo é. É. Eu tenho aqui outro buraco. Ah mas. Não dá. Não consigo. Está bloqueado. Hum. Ok. Isto parece. Isto é no Japão. Olha o corvo. Ai filha da puta. Um cone. Silencio ai. Olha como é que o corvo está ai que é filha da puta. E agora. E agora caralho. Sinceramente viu. Esses cachorros já são os zonas da rua. Juro. É da puta do cone. Ah. Aí está você. Que demora hã. Você esqueceu de bater as asas. Eu não tenho asas ao corvo. Não tenho asas. Os gatos têm asas. Sabes a puta anatomia dos gatos. Eu não tenho asas. Ok. Então como você estava voando. Tu. Atiraste-me. Eu não estava. Eu estava caindo. Caí do meu cantinho na janela. Agora vim parar aqui em baixo. Mas você não sabe voar. Como é que vai fazer de voltar para lá para cima. Olha que pergunta incrível. Tu tens asas. Leva-me lá. E é ali. É. Só está na meio rascada né. Deixa eu pensar. Já sei. Acá. Sabe aquele voo meio a boca que as criaturas sem asas fazem que usando as patas e as garras. Não. Ah escalada. Foi o que eu disse. Ah está bem. Não sei se tem energia para escalar. Eu estava ficando com fome na hora em que caí. Pois. E se por acaso um corvo simpático da rua. Tivesse um peixinho delicioso e suculento. Ai. Ai. Já estou todo ouvidos. A sério. Isso leva a uma questão corvida familiar. Oferta e demanda. Eu posso dar um peixe. Bacalhau. Nutritivo e delicioso em troca de 25 tiricuticos. Tiricutico. O que é que é um essa merda? O que é que é um tiricutico? São aqueles badulaques brilhantes que você encontra por aí. Nos arbustos. Nos beirais. Às vezes em baixo de cones de trânsito. Tem valor inestimável. Até é melhor guardar se eu achar. Ok. Insignificante. Ah. Vai. Vou guardar. Eles nem deveriam ficar jogados pela cidade. Ok. Estou a coletar 25. Vou poder levá-los para o escarto correto e seremos heróis. Oh meu Deus. Dá-me um peixe. Vai cagar um peixe? Amiguinho. Tens peixe para mim? Se eu for ter com o cão. Será que ele... Cãozinho. Vamos ser... Ai. Vamos ser amiguinhos cão. Vamos ser amigos. Ai caralho. Desculpa. Está bem. Está aqui um cone. Eles disseram que os tiricuticos poderiam estar deba... Ai ai ai. Peraí. Peraí. Cão. Um tiricutico. Desculpa cão. Desculpa. Como é que eu vou dar um soco no cão? Roubei-lhe o telemóvel. É meu agora. Perdeu. Perdeu. Perdeu playboy. Perdeu. É meu agora. Celular. Celular aqui. Meu. Roubei-lhe. Roubei-lhe o telemóvel mano. O que é isto? Eu tenho um chapéu de maçã. Eu tenho um chapéu de maçã. Mano. Eu tenho um chapéu de maçã. Mano. 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 Adoro isto. Estou a adorar este jogo. Ok. Um tiricutico. Os tiricuticos podem ser encontrados na rua e no meu cu. Também. Puxa. 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 Nice. Tenho que encontrar 25. Foda-se. 25. É demasiado. Jesus. Tenho 4 neste momento. Só 4. Não. Não quero conversar contigo. És feio. Oi. Está ali uma merda. Nós viemos por aqui. Não. Por aqui não viemos. Tem mais coisas aqui. Oi. O que é isto? Uma mangueira. Mão-gueira. Uma mão-gueira. Nice. Mais um. Mais um. Mais aqui. Este portão abre. Ai não. Caixote. Ai. Então mano. Estava aqui. Estava a ver. Estava a dar. Vemos por aqui. Se conseguires caçar um pássaro pega-se uma conquista. Como é que eu caço um pássaro? Ai. Como é que eu caço um pássaro? Passe um pássaro. Passe um pássaro. Cone. Puxa. Moedinha. Nice. Ok. Mais outro. Temos 7. O que é isto? Ai. Como é que eu ponho o pássaro? Vou levar. Espera aí. Estou só fazendo aqui uma coisa. Olha uma coisa. Como? Eu roubei-lhe o donut. Ele ficou fudido. Espera. Vou roubar outro donut. Ai. Espera. Espera. Não, não, não. Oh. Foda-se. Eu consegui. Vamos roubar-lhe o donut. É meu agora. Esta é uma sound. 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 Ele é imune. Esta é imune. É imune o caralho. Vou levar. Pão. Filha da puta. Como é que isto aconteceu? Como é que eu já... Ai eu. O que é isto no chão? O pássaro acabou de cagar, mano. Opa. O caralho acabou de cagou. Olha. As minhas botas cagam, mano. Vou apanhar outro. Anda cá, filha da puta. Estás aí? Estás cheio da fome? É meu? Anda cá. Fumas. Pena. Temos pena. Temos pena. Anda cá. Filha da puta. Anda, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Só temos que esperar. Olá, passarinho. Está tudo bem contigo? Filha da puta. Ataque este gato a chilar. Olá. Um gato de apartamento com habilidades para pegar passarinhos. Consegui. Ser mais rápido do que eu pensei. Eu acho. Fico feliz por você. Sou uma doença amigável. Estou a pegar a largar. Ok. Bastante coisa com o pássaro. Guarda essas penas. A gente gosta de colecioná-las. Deve ser comprar chapéuzinhos, chato. Eles nunca vieram reclamar, mas você deve estar meio tenso depois de tanto pular. Ai. Eu pulo bastante. E ela... Espregui... Dá para espreguiçar? Espera. Ah pai. Olha para isto. Vida de gato, chato. Vida de gato, de pizza. Olha. Não faz um caralho. Fica só a olhar. Espera. 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 É um gato, mano. Espera. Porque é que eu fiz isso? Porque é que o meu primeiro instinto foi mudar a câmara para aquele ângulo. Olá. Ela vai me dar um bocadinho. Ah, tão linda. Ela está me dar festinhas. Dá-me festinhas, amiguinha. Dá para ver debaixo da saia dela? Ah, foda-se. Caralho. Não deu. Não deu. Poxa. Há mais uma baliza aqui. Não me digas que eu tenho que fazer parkour até ali. É isso? Eu acho que é, chato. Eu fui por aqui. Agora por aqui. Agora. Não, não dá. Não deu. Não deu. Ah, espera. Espera. Dá para fazer isto? Uh, nice. Que fixe. Apenha a bola que está em cima da carrinha. Vou lá seguir. Eu acho que para ali... Não. Não tem nada ali. É uma casa. Não tem nada. Vou-me embora daqui. Está ali um cão. Olha. É lá. Olha, não te ponhas assim durante muito tempo que eu arranjo a forma de ir aí. Fazemos aí... Ah, está presa. Está presa, chato. Tadinha. Espera. Tomás, obrigado pela... Sabe-se que há para o 5? Obrigado, man. Marquinhos. Obrigado pelo Prime. Fantástico. Muito obrigado pelos três, man. I'm stuck, step bro. Vamos por aqui. Está aqui a bola. Espera. Chato. Agora vai. Ai, espera. Mano. Ela não passa por aqui, pois não. Espera. Chato, vou marcar gol. Vou marcar gol. Espera. Não, não, não. Espera. Ok. Espera. Ok. Confia, chato. Confia. 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 Ok. Ah, foda-se. Dá-me um beijinho. Ai, obrigado. Ai, tão lindo. Muito obrigado. Estou bem com a bolinha. Viram, mano? Estão fobos. Olha. É, ô filha da puta. Ah, então, mano. É, então, caralho. Olha, até a mulher espirrou e tudo. Foda-se. Ah, respeito. Estou a mexer na minha bola porquê? Caralho. Que fo... Bem. Eu não estou a gostar desta merda. A bola é... A bola é minha. Está a mexer na minha bola? Isto não é assim. Foda-se. Calma. Calma. Onde é que tu vens? Não, 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 não. 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 Para, para. Larga-me a bola. Larga-me a bola. Filha da puta. Ok, chato. Agora vai. Foda-se. Assim também não. Ok. Agora vai. É agora, chato. Ele mira. Ele mira a baliza. Ele mira a baliza. Ele aponta. Ele... Foda-se. Calma. É agora, chato. É agora. É agora. Ah, mas... Como é que ele leva-te na puta da trava, mano? Como é que ele leva-te na puta da trava? Como é que ele leva-te na puta da trava? Como é que isto é possível, mano? Isto não é possível. Mano... Assim? Mano, isto já está a usar comigo. Foda-se, mano. Entrou, mano. Entrou. Não há gift agora, chato. Anda cá, pássaro de merda. Não, 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 não. Laguei. Não há gift agora, bro. Não há gift, mano. Ok. Se virem mais baliza, digam-me, chato. Isto não é um saco? Não, é o... Não dá. Ah, cone. Pera, cone. Cone. Moedinha. Pim. Toma. Toma. Está igual à vida real, pois. Está para usar as moedinhas. E... Merda-se aqui. Pera. Larga. Já, precisamos de tirar estes cones todos. Pera. Na carrinha... Acho que tem mais. Pera. Não, não tem mais. A carrinha tinha mais quantos. Olha uma loja. Oh, meu Deus. Vou roubar tudo da senhorinha. Onde é que está? Olha um... Um portato da... da... Squirrel. Squirrels. Vamos subir aqui. Sobe aqui. Dá para mandar um melão que caralho? Dá. Dá. Aliás, pergunta melhor. Dá para mandar... Esta... Tadinha da senhora. Estou com pena dela, mano. Que é gay. Está a ouvir, senhora? Está a ouvir? Que é gay na sua jarra. Que é gay na sua jarra. Ai, está ali merdas. Policenas. Vem, então obrigado pelos dois. Ok, um pinozinho. Ui, tem bué caminhos por aqui. Este está tapado. Estava um gatinho na loja, pois estava. E já lá vou, já lá vou. Pera, o que é isto? Cochila... Não é que vou dormir ao solzinho. Ah... Rei da soneca. E o nosso amigo... Zé... Dormiu. Mano, o caralho da gaibota cagou ali, mano. Nem é... Nem é dormir, tenho paz. Caralho, mas que viram o que a puta da merda da gaibota ali? Foda-se. Posso... 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 Olhas, apareceu a merda da gaibota. Isto é um bonsai? Não, um bom... Um bom entra. O que é lá é um camaleão? O que é lá é um camaleão? O que é lá é um camaleão, chato? Espera. O que é lá é um camaleão? Olá, senhor camaleão. Conversar. Oi. Olá? Você está falando comigo? Não, estou a falar com o ar, caralho. É claro. Você consegue-me ver? Sim. Incrível. Nunca conheci ninguém que conseguisse ver através da minha camuflagem superior-filho. Tu és verde. E estás no número transparente, pá. Deu chapéuzinho. Significa que meu poder está diminuindo? Quem é você? Ele agora. O caralho. Sou conhecido por muitos nomes. A presença oculta. O lagarto invisível. O maravilhoso... Espera aí. Para onde você foi? Eu aperfeiçoei a arte da camuflagem. Ou era isso o que eu pensava? Por exemplo. Sou tão bom em me disfarçar que faço até as minhas palavras desaparecerem. Olha só. Também és comadiante, tu. Também... Viste? Não vê? Pois. As minhas palavras estão totalmente camufladas. Caramba. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Obrigado. Levei anos para aperfeiçoar. Mas assim, você é o mestre da camuflagem. Como eu te consigo ver? Pois. Será que tem a ver com os seus olhos esquisitos? Oh, filha da puta. Os meus olhos são bem bonitos. Os olhos são esquisitos. Já olhou para eles? Ah, filha da puta. O cego vai ter que me dizer. Bom. Para começar, eles ficam na frente de sua cara. Olha, filho. Caguei. Queres ver? Olha. Está bem. Será que eu devo me preocupar? Olha. Estás a ir ao veterinário? Adversário? Disfarces? Gatinho fofo. Tão pequenino. Bro, is yapping. Is yapping. Desafio você a machar de novo. Ai, é para encontrar. Estás fudido. Está bem. Olha, vai lá de lá esconder. Vai-te esconder. Oh, desapareceu. Vou encontrá-lo, chato. Vou encontrá-lo. É um ninho. O quê? Tem-lhe alguma coisa? 13 já. 13 já. Temos 13 já. Estamos no trilhado, mano. Que fixe. Agora, vou subir para aqui. E como é que eu saio daqui agora? Ai. Tem ali mais uma cena. Vamos para aqui por cima. E agora? Subimos até ali. Espera. Não dá para subir até ali, chato. Que pena. Espera. Como é que eu sou para aquele ar condicionado? Tinha uma moeda atrás? Tinha? Aonde? Lá em cima? Ai, está ali. Já estou a ver ali em cima daquela... Já a vi. Espera. Se eu conseguir... Ai, o caralho do cão está ali outro cão. Ai, filha da puta. Vou tentar... Subir para ali. Espera. Não deu. Não deu. Amiguinha, leva-me contigo. Amiguinha, dá-lhe uma moeda, por favor. Alguém me leva... Não deu. Encontrou o camaleão. É o que eu tenho que encontrar tanta coisa. Ai. Não dava para vir por aqui, por este lado. Não. Eu só estava acima das pessoas. Não. Infelizmente, não. Não consigo passar por ali. Então, tenho que arranjar a forma. Não vou falar com este ou falo com este. Com licença. Podes-me ajudar? Sou perfeito. Se o perfeito não puder ajudar, mais ninguém me pode. Ainda bem que te encontrei. Preciso ir para casa. Uma coisa de vez. Parece trabalho. O gato só foram perfeitos para trabalhar. Perfeitos para traquinar e roncar. É verdade. Ok. Está a mandar para o caralho. Bro, eu sou muito... Eu sou muito... Eu sou muito yeppers, bro. É, mas ele está todo fodido, olha. É um gato velho, sábio. É um gato. Ah... Ok, cagou. Ajudo o perfeito a dormir um pouco. Como é que eu faço isso? Derrubar potes é um trabalho árduo, mas alguém tem que fazer... Ah, ok. Acho que é isto que eu tenho que fazer, chat. Olha. É isto, olha. Um... Olha a velha toda fodida. Ela fodas, filha da puta, mano. Eu vou ter que limpar esta merda para buscar a puta desfraguana. Caralho, vá. Podas. Ela vai buscar a puta desfraguana para levar esta merda. Podas. Caralho, é isto. Limpa a velha, limpa. Ai, ai, ai. Ai. Olha, olha. Não, não. Filha da puta da velha, mano. Pegou em mim. Olha a velha. Olha a puta da velha. Ai. Ai, a pessoa não a foda. Eu já te foda tão, filha. Olha, vais ter que limpar mais esta. Olha. Toma. É para aprenderes. Ai, não. Foda-se. Não me viste. Não me viste. Querias, olha. E qual das merdas? Vai, outro. Toma. Já tá. Tchau, velhinha. Agora vão pôr no caralho. Ai. Ai, ai, ai. Amiguinho. Ajudei-te a dormir. Perfeito. Agora o perfeito pode repousar em paz. Ok. Por ter-me ajudado. Isso seria a vossa forma de responder a potes de geleia. Quê? Não. Eca. Isso é uma cara de eca. Eu acho que isto é fazer ao cão. Ok. Tá a dormir. Vai para o caralho. Eu acho que agora posso fazer isto ao cão, chato. Olha. Agora venho aqui e vou sustá-lo, olha. Queres ver? É? Então anda, olha. O que eu estou a fazer, caralho? Filha da puta. Então pera. Vais de lugar com uma. Da fuck? Como é que ela me bateu, caralho? Olha, olha, olha. Filhas da puta. É o caralho. Estava a agregar. Por que é que eles me bateram? Que cabrões. Vai bater no gato? Foda-se, 14. Vamos por aqui. Está bloqueado. Desbloquei-se. Ai, não. Está bloqueado mesmo. Ai. Esqueci-me. Estava ali água. Será que eu consigo subir para aqui? Ai, espera. Agora olho para ali. Venho para aqui. Não deu ou não dá? Passaste por um cone? Mais um? Aonde? Estes cones não dão. Não. Ai. Peço imenso desculpa, amiguinha. Não ouvi para onde andava. Peço imenso desculpa-se. Ok. Oh, mais uma. Nice. Nós somos do peixinho, chat. Portanto, se isto tem aqui cenas... Como é que eu subo isto? Isto, isto, acho que dá para subir isto, chat. Só que eu não sei. Isto supostamente deve dar para subir. Mas eu acho que não... Não sei. Não sei subir. Não sei não. Mais um cone. O cone está atrás da loja? Espera. Ah, está ali mais. Isto não tenho nada. Olha, está aqui. O sitiozinho onde nós temos que ir. Aqui, olha. Aqui. Bora. Está bloqueado também. Opa, foda-se. Ei, está tudo bloqueado. Recicla as latas? Como? Onde é que eu ponho? Olha o filho da puta cagou-se. Onde é que eu reciclo? Onde é que eu posso reciclar? Olha, voltámos. Já demos a volta. Ok. Vamos ali acima do carro. Nice. Aqui outro. No caixote do lixo? Mas eu não vi nenhum caixote. Ui, como é que eu subo para ali? Tem que ser para cima do carro, não é? Mesmo assim... Acho que não vai dar. Não, não vai dar. Será que dá? Será que ele se apanha? Foda-se. Foda-se. Ajudou com ozinho que está preso? Ele não está preso, chato. Que puta! O que é que eu saltei? O que é que eu saltei? Ui! Espera. Dá para me dar um double salto? Pelas condutas. O que condutas? Onde é que estava o conzinho preso? Está preso no tubo? Ah, mas como é que eu faço? Tem ali um buraco. Tem aqui um buraco. Espera. Ah, já viemos aqui? Ah... Temboés no lixo! Ah, ok! Ainda estás a jogar isso? Não, é impressão de tu a teixeira. É impressão de tu a bro. Tem mais condes aqui? Ah, isto é onde nós vimos. Ah, caralho! Ah... Espera. Eu ali não consigo passar. Aqui... A abelha não gosta de mim. Estava a dizer que tinha passado por algum aqui. Onde é que eu passei, chato? Como é que eu reciclo isto? Ah, o caralho! Ei, nada! Foda-se! Tenho paciência para ti, oh! Não vejo mais nada, chato. Está aqui mais um caixote de lixo. Espera. Está aqui? Será que é aqui? Vai ter? É agora, é agora. Caralho! Falta mais um! Falta-nos mais um bro. É aquele ali. É aquele do outro lado. Oi? Ah, está tapado. É aquele! Falta... É 25? Não são 25? Este? Ah, é? Espera. Ai, desculpa, amiguinha! Apalho! Ok! Ok! Estás bem sentido! Dá-me mais um! Nice! Pronto! Já está! Temos 25! E agora vamos ter com o outro caralho, que está aqui, o quervo. Senhor quervo! Ah não! Ué! Não é o quervo! É o quervo! Senhor quervo! Senhor quervo! Isso é infinito? No way! Vou dar esta merda ao senhor quervo para ele me dar o peixe. Amiguinho! Calma! Caralho! Já vamos a vermos o camaleão. Chato! Eu quero jogar mais vezes isto, man! Não vamos acabar isto hoje! Vamos jogar só mais um bocadinho e a seguir vamos... Se calhar já nem jogo o simulador e vamos logo para o terror, chato! Posso tentar descartá-los? Com certeza não! Esses são antigos rituais corbídeos! Vou ganhar a minha recompensa! O meu peixe! O que é que eu vi aquele peixe? Só um minuto! Filha da puta! E deixou merda para trás! Cabrão! Cagou-se, mano! Basou! Olha! A filha da puta está a cagar uma lei! Ah! Acho muito bem! Energia para escalar! Onde eu começaria a escalar! É nas vigas, né? Exatamente! Daquele lado! Ok! Vai precisar de mais peixe para conseguir chegar até lá acima! Se você tem mais... Não esquenta bom peixe! Esquece de pegar os tirituques! Ok! Espera! Se eu comer, né? Ok! Eu posso comer já, né? Para o meu peixe! Ei! Peixe do Air! Esse peixe delicioso! Tem energia para escalar trapadeiras! Deixa ver! Valeu! Isto está incrível! Desculpem lá! Isto está muito bom! Isto está incrível! Caralho! Agora podemos subir Ai, vou cair Mas já precisamos de mais energia Não, este jogo está enc... Olha, isto é mesmo, está um pato É um pato chato Olá, será que você pode me fornecer Uma ajudinha urgente Sim senhor patinho, tudo por si Adoro o seu biquinho Sem querer assustar O assunto é mais grave Eu não disse, é possível que eu tenha olvidado Dos meus patinhos, olvidado não existe Lites, muito obrigado pelos três Bruninho, obrigado pelos seis, caralho Pinto, não sei se cheguei a agradecer Obrigado pelos dois também Não entendi, deixa para lá patinhos perdidos Parece ser algo sério, parece mesmo, não parece Conversa de malucos é que vai para aqui Estávamos aqui estudando um passeio educacional Oh filho, olha É um skip Hard skip Hard skip E aí é que o caralho Olha a puta do diálogo desta merda Foda-se O mapa feito pelos patinhos Aperte M Jesus Isto é o mapa todo? Nós já explorámos bastante chato, foda-se Olha, ali tem um peixe Ali tem outro e ali tem outro Nice, ok E aí é que o caralho É quaker Quaker Quakerty Como é que eu Bola Verde É preciso do capé do cacto chato Olha, olha, olha Ih, ih 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 foda-lo o cacto agora caralho Cacto gacto É um cacto-gacto, chato Cacto-gacto Isso é um roubo, hã? Ai, então Gato-cacto Aqui outro, aqui outro Ok, isto é como se fossem as moedas Já percebemos Foda-se Não foi ao carro do window Uma lata É preciso ter lata Estou a ver um brilhinho Não é que é mais um chapéuzinho, chato Oi, o que é isto? Para dormir Olha como é que ele ficou, ouro E assim O cacto-gacto Descansa após mais um dia Da sua beldade E do seu esforço para tornar o mundo Num mundo Perfeito Agora já acordou Está cheio de sono Ou embora daqui Foda-se, grande a merda De se pode para dormir O que é isto? Não me digas que é mais um chapéu Que é mais um chapéu? Um cagamelo? Um chapéu de cagamelo? Oh! Vai de cagamelo, bro Ele é um cagamelo, bro Olha Sou um cagamelo Agora sou Eu sou o gato cagamelo Eu sou um gatinho cagamelo Espera Será que eu consigo Ir para aqui? Aqui Calma O nosso objetivo Ruro! Cagamelo Cagels O que é isto? Ai! Desculpa Desculpa, senhora água Está começando a chover? Recicla Oi? Estava escondido este Vou reciclar, chato Este jogo ensina-nos a reciclar também, mano W jogo W Como é que ela iria? Existes? Mentira Cap Cap Deixa-me pegar nisto Espera Oi, oi, oi O que é que aconteceu aqui? Puxa 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 Agora já podemos ir por ali Era isto, chato, mano Vamos reciclar um bocadinho Vamos reciclar Um bocadinho Recicla Recicla E Kiki E Kiki Ai Isto há-nos moedinhas Olha E Kiki Não, está aqui o corvo Opa, foda-se O corvo, vai para o caralho Não, não, não Ó caro, vai-te embora Eu não quero saber o teu nome Não Foda-se Ah, tá Pronto O caralho do corvo Mantinha que aparecer logo nesta altura Tauas Eu vi ali um caixote do lixo Também vi, também vi Espera Pega nisto O que eu não consigo Pega Chu Não consigo chu, caralho Chu é o... Do cu Quer comprar um chapéu Ai, pera Ah, 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 tá Isto é, isto é grande a merda Mas não gostei Não estava nem água Água Telo e mais Os meus fones são SteelSeries Arctic 3 Se não me engano Os Pro Wireless Pro Wireless Mais um Chato Eu não vou estar sempre a reciclar Eu gosto Eu acho que vocês devem reciclar Mas eu já me cansei um bocado Vou investigar mais um bocadinho E a seguir vamos Um horror Comprar um chapéu Não, eu prefiro encontrar Eu não sou materialista Eu não sou materialista Percebes? Ah, não dá para subir para ali Tentei Tentei Podes roubar o peixe do pescador? No way Ai, filha da puta do cão Dá para roubar um peixe do pescador? Espera Como? No way que dá Espera Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Como? Ai, ai Ai, ai, ai Quando ele apanhar um peixe Nas tarefas Rouba o peixe do pescador Não Pega Está meu Vem cá com o peixe Filha da puta Cabrão Oh, mano Tinha que pegar no peixe Mano Tinha que roubar Estava cheio da fome Dá-me um peixe Filha da puta Dá-me um peixe Amigo Dá-me um peixinho Será que eu consigo Empurrá-lo para a água? Ei, ei, ei Então Então Homem não tem cara? Olha, pois não É um homem caldo Mas na cara também Não é só na cabeça Espera Calma Apanhou? Olha só apanhou o peixe, bro Senhor pescador Necessito el pescao Senhor pescaor Necessito el pescao Dá-me o pescao Dá-me o pescao Dá-me o pescao Lopescao Ah, mas foda-se Olha, a água nem estava ali, mano O conceito do jogo está fixo Também acho Também acho Filho, disposta-te lá a apanhar um peixe Estás a gozar? Será que eu posso subir à mochila e roubar-lhe um peixe? Olha lá Não, acho que não Tenho que esperar mesmo que ele apanhe Ei, está demorado, ué 2.500 pessoas estão à espera de um peixe Estamos todos juntos nisto Todos juntos Eita, ali-me a moeda ou não? Não Filho, dá-me lá a puta do peixe Apanhou o peixe, caralho Anda cá Dá-me-lhe na boca Suba-me a dar rádio Dá-me o peixinho Dá-me o peixinho Ele bugou Ele bugou Ele bugou Ele bugou É meu É meu É meu É meu Ele ficou bué fudido, bro Ele ficou bué fudido Vou comer Não, não, não Não, não Filho da puta Mete o peixe Pode escalar ainda mais alto Ah Isto aqui vai dar aonde? Vai dar aqui Vai dar aqui Fixe Tarei mais merdas em cima, olha Como é que nós chegamos até ali? Não, já dormi aqui Ah é por aqui agora Agora é por aqui chato Agora subimos isto Descansamos aqui né Ok descansamos Não 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 Descansa Isso Sobe mais um bocadinho Este jogo está muito fixe chato Não vou mentir Sobe Nice Mesmo a rasquinha caralho Que conceito Mais um chapéu Mais um chaples Este vai ser um chapéu de pila Um chapéu de bao Não acredito que temos um chapéu de bao Já vocês vão provar um bao É bem bao Parece um saco de lixo Tão lindo Um dumpling Sobe Apanha Como é que eu vou para o outro Outro lado Parece um propúcio Como é que eu deixo para ali É uma boa pergunta Não dá Não deixo né Vou arranjar a forma de cair ali para cima Só se eu Ai Vou morrer Vou perder uma das vidas Para a janela Eu acho que não dá Isto é o máximo que ele vai Espera Como é que eu Só se eu via para esta janela ali Espera Oh foda-se Estás a gozar Foda-se não deu Não deu Acho que havia mais Há ali mais Olha ali mais Vamos subir aqui Este jogo é em Lerals 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 Ai está aqui água Nimbí Tinha visto Há aqui Há aqui mais Vines Há aqui Subimos Sobe 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 O objetivo deste jogo é voltar a casa Chato Somos um gatinho que caiu do prédio Olha para ele ir Olha lá vai ele Olha Ah pois Não vou conseguir Não vou conseguir Ah merda Não dá Não deu Ainda preciso mais Mais um peixinho O peixinho está ali Ok está para trás Pera Se eu vier Como é que eu ajudo este cãozinho É por ali Pera Consigo ajudar o cãozinho por aqui Já consigo Pera Amiguinho É lá Não te ponhas assim Tu não te ponhas assim Oi Pera Eu consigo passar por ele Oh filho Quase lá Só mais um bocadinho Agora é só sair É eu Porque é que eu estou muito perto do rabo dele Está tudo bem aí Foi fácil de entrar Mas agora não consigo sair Às vezes é assim Cansou-se mano Estou pronta para receber ajuda Se não se importar Será que você pode me puxar? Anda cá Anda cá Anda Resgate Quem és tu? Está-me a dar saída aí Filha da puta Estás-me a dar saída aí Obrigada Nada O que você estava a fazer ali Dentro Estava procurando penas para a minha nova invenção Ah Nice Nós temos penas Nós temos penas Chato Pera Yapper Mais uma vez Olha Deu-me um boeixo Pera Eu tenho penas Sim Inventora Sim Cientista Ela quer alguma merda Carpeto Como é que é? Obrigado pelos oito Leiria Obrigado pelo tier dois Caralho Foda-se Muito obrigado Espera Está sentindo o cheiro de penas? Qual seria o cheiro de penas? Ai Ela quer Eu tenho três penas Quantas penas é que eu tenho? Chato Tenho duas Temos penas Precisamos ir buscar mais uma pena Pera Para dar aqui a nossa amiga Que eu não decorei o nome Porque Os filhas das putas a brilhar Mano Aqui ninguém brilha Pera lá Deixa lá Deixa lá alguém passar Que eu trago já comida Pera lá Vou roubar a comida de alguém Pera Vou roubar ali alguma coisa Comida Tens comida na mão? Tens Anda cá Pera aí Olha É o caralho É Então olha Filha da puta Não É o que é Agora é meu Agora é meu Filha da puta É para o caralho Passarinho 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 Olha 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 Tem aqui Dá um Ai Está um chapéu ali Eu sei Eu sei Será que ele vem atrás de mim? Não Passarinho Passarinho Tenho aqui um donut Um donut Anda 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 pescou o donut Anda pescou o donut Anda 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 Sim Sim Está aqui o donut Filha da puta Quase que me cagava em cima Não 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 Sai Ei 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 Calma 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 Toma Pena Toma Temos Penas Anda cá Não 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 Oh caralho Foda-se Três penas Agora vamos ali O que é que ela nos vai dar O que é que ela nos dá Olá amiga Toma Toma Pega as penas O que é que ela quer Quer ver uma invenção maneira que distorce o espaço-tempo Magia da engenharia mística Portal No esgoto No way Vemos internet What Que fixe Atravessa a cerca Vamos Chato Este jogo está muito bom Este jogo está muito bom Está incrível Pronto Chana Onde é que eu estou Estou invisível Eu disse Chana Essa é a minha deixa Espera Onde você está Está tudo escuro E o cheiro é promissor Está a 22 horas na Steam Mas eu arranjei o A11 Num daqueles sites Perguntam A cobaia ainda está em posse Dos seus próprios globos oculares Porque não estaria A cobaia ainda está em posse Dos membros necessários Existe algum membro desnecessário Parece que a cobaia está se recuperando A recuperar Porque eu tento se mover Vim parar o caixote do lixo Claro Boas Estava dentro do caixote Sempre parar no lixo Ok O teleporte vai parar um caixote do lixo Alki shop Alki shop Disseram ir no site No chat Tanuki Chama-se Tanuki Fatos calada Não trabalho Vai fazer um fato Ela vai fazer um fato Para mim Ai sua porca Então espera Toma Conseguimos passar para aqui Desbloquearmos mais Uma cena Olha o que Fala-lhe mais o chapéu Chato eu quero o chapéu Ele veio atrás de mim Ai 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 Ah o caralho Espera Como é que eu subo isto Não 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 senhor Não Opa não mano Isto foi injusto Chato mãe Isto foi injusto Como é que ele me vai pôr Vai-me pôr lá fora Ei Foda-se O que é isto Como é que é aleluia Olha para ele Olha para ele Mas a senhora da puta Tem que a próxima Deve dar devagar Espera aí É da puta Ai Não não Outra vez não Opa foda Olha a minha cara mano Não consigo arranhá-lo Cabrão Espera ele agora não me vê Não 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 estou aqui É tudo miragem É tudo Impressão tua Isso Mano como é que ele me está a ver Como é que ele me está a ver Pô este tem ali um frasco cheio É aquilo que eu quero ir buscar Ele aqui não me vê né Se eu vier Assim ele faz a rondinha Ele ainda não me viu Viu-me Foda-se Calma senhor Aqui já não me apanha Oh apanha O seu telemóvel dele É o era Conversar com uma abelha Isto é um mosquito Um besouro Por acaso parece que eu estou bem Tadinho Mas é um besouro que parece um elefante Eu cometi um grande erro Imenso Sabe brincar Digo na escala de erros Olha Este jogo é só yappen É só yappers Assim Meu mano também tem um desses Isto é só yappers Eu vou dar skip a isto Porque eu não quero Ai a rainha gata Olha Eu não quero saber mosquitinho de merda Vai mas é morder o cu do homem ali Aquele homem Ok Acho um celular Está aqui Será que é um celular Caralho Ai não Ela quer é outro Porque este fodeu-se Já percebi Então pera Opa A sério que foram todos parar ali Ok Espera aí chato Eu vou Eu vou para ali Espera Será que dá Eu acho que não dá Não deu Foda-se Espera Senhor amigo Espera Espera Será que dá Para subir Não dá para subir Como é que eu vou buscar O chapéuzinho Não 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 Ai Espera Ai Ai Estou a foder o cimento todo Olha Vou fazer uma piroca aqui Espera Uma piroca Uma bola Outra bola E agora E agora A piroca Há visto que lindo Arte industrial Olha Pega Toma lá Para ti E olha Ainda vai vender Ainda vai fazer dinheiro Ainda vai fazer dinheiro Com a minha arte Não Não Olha lá Olha lá Olha lá Espera 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 lá Tu não me apanhas Estou aqui Não me apanhas Vais entrar aqui Não vais Não vais entrar aqui Filho O soro ajuda Que soro Eu acho que tem que ser dali de cima Chato Espera Já tem que ser dali de cima Mais uma moedinha Sobe isto Pumbas Está ali um chapéu Chato Oh cão Espera Vamos ao chapéu Mais um chapéu Mais um chapéu Que chapéu é desta vez Pénis Chapéu Pénis Sim Sou um pénis agora Agora tenho um pau na cabeça Tenho um paulo Na cabeça Agora sim É por ali Chato É por aqui Olha Vamos receber aqui Isto está uma cagadeira Olha quem está ali Chato Olha quem pensa que está ali Bem escondido Deixa lá Deixa Deixa os Deixa eu pensar que ele está bem escondido Deixa eu pensar que ele está bem escondido Que eu já lá vou Espera lá Deixa eu ver este chapéuzinho aqui Espera lá que ele está valendo Não quero Eu prefiro o chapéu de pau O chapéu de milho Vamos Vamos ali ter que o cama Ai caí Espera Vamos aqui ter com Olá Pensava Pensava-te escapadas Você me achou Claro filho Posso me tornar De visível Burro Burro Caralho Parece que a minha busca Pela camuflagem perfeita continua Continuei fazendo ajustes Ok é sempre É sempre isto Achou que é um leão de novo Ha ha Que surpresa Vamos aqui acima Chato Aquilo é um ninho Acho que é um ninho Acho que é um ninho Trabalho sujo Ah ok Já percebi Parece ser fixe Ai não Não é para mim Ok não é para mim Estás a falar Foda-se Ai Ok vamos embora daqui Temos que achar um telemóvel E a última cena que fazemos Hoje Chato Amanhã se quiserem Jogamos Outra vez este joguinho maravilhoso Vamos por aqui Como é que eu saio daqui agora É por aqui Obrigado Filipe Obrigado Ao menos alguém me acha fixe Ah obrigado Obrigado Estava a precisar de um carinho Estava a precisar de um carinho Vê um caixote ao pé do cão Cão Ui Espera Se eu Levar o osso E puser o osso na tigela O cão Deixa de ser mau E fica meu amigo Não é? Que puta Viram Rapidez do filho da puta Mano Viram Ah Então é assim Não consigo subir isto Já voltou? Não Agora fica ali O caixote? O caixote dá ceninhas Não é? Espera aí Mas ele demora a bué Ele demora a bué a entrar no caixote Oh gato Foda-se Mas dá a bué Zia Esta merda dá muito Isto dá a bué Foda-se Vamos levar isto para reciclar Shake that ass Ai Chato reciclagem Reciclagem Oi Já tínhamos vindo por aqui Já Vamos reciclar Aqui assim Reciclagem Exatamente Espera Vamos assim por aqui É aqui que temos os peixes Ai não Temos ali mais outro Espera Temos que ir buscar ali outro peixe Espera Ele está Eu estou a carregar no depositar Não dá Não dá Pronto olha Está bem Não Não quero que eu Quero falar Mano Quero falar com o cuervo Quero comprar um chapéu Se calhar quero Deixa eu ver Que chapéus é que Nigga iri de salmão Mano O que? What the fuck? Olha não falem para mim Espera Apanha isto Apanha isto Isto é outro portal Eu acho que Conversar Dessa vez eu consegui Fazer os portais funcionarem Com saída e tudo Agora já temos portais Ok Ok Não quero saber Da tua história de vida Está bem Aham 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 Você voltou Para estar bem fugido Para sempre Quando estou assistindo Aquele salto Aham Aham Agora sou O meu Porquê que o cão está aqui Porquê que o cão O cão está bugado Não está Aham Diz que o cão bugou Olha Aham 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 Cãozinho Aham 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 Sou um gato Obrigado Costa Fada Aham Aham Elogios Aham Olha É só É só Eppers Isto é só Eppers Olha Quantidade de Apismo Ui Onde ele se meteu Queres ajuda Olha Nenhuma bola Bro Bolas Bolas de tênis especiais Ele quer umas bolinhas De tênis Ele quer Olha Eu dou um move Por acaso Tem uma Eu enterrei ela Ok Ele e a Tanuki São amigos Achas as bolas Do cachorro Bro Estão literalmente Aqui Elas aqui Estão Acho Acho que o jogo Não percebeu Oh Espera É para dormir aqui Ai E assim dormiu O gato Zé O gacto cacto Com uma vista Um bocado de pisa Honestamente Isto é um bocado Vista de merda Vou acordar Está a pitar um bocado de merda Está um bocado de merda Isto Sobe 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 Sobe-se, sobe-se, olha, ele aqui buga, está bugado, what, será que tem que ser por aqui, deve ter que ser por aqui, ah, sal, oh, está aqui a bola, chato, está aqui a bolinha, amigo, amigo cãozinho, está aqui uma, uma bola, uma bola, olha aí, está na puta da bola aqui, caralho, está aí, olha, olha, está aqui a caralho, olha a bola, opa, burro do caralho, foda-se, parece um dos passos bem chateados, está aqui, mano, olha aqui a bola, está aí uma, ele curtiu, não? Como é que é, André? Obrigado pelos onze, obrigada, não te preocupes com as sábias, não te preocupes, meu mano, muito obrigado pelo apoio, espera, estão aí as duas, está aqui, pronto, olha, Ai, está aqui mais uma, filho, oh, foda-se, estão aí, já achou todas elas, até mas não são só duas, não é isto, falta mais alguma? Filha da puta, os pássaros estão sempre a cagar, mano, foda-se, isto é injusto, espera, há coisas por aqui, não, voltámos ao início, ei, espera, O que é a filha da puta ali? Olha, não é isto? Ui, não eram estas? Ou será que está... Se um de vocês me acerta com essa merda, vou-vos caçar, filhas da puta, eu vou-vos caçar, tem que ir por aqui, espera, quantas é que são, espera, quantas é que são? Há estas bolas, é mais uma, falta mais uma, falta mais uma, chato, há uma que nos possa ter, há uma que nos escapou, eu posso estar aqui dentro, dentro do vaso ou assim, querem ver? Não, se calhar não, deve ser aqui, espera, ele aqui buga, ele aqui buga, o caralho do gato buga, há estas bolas, há bocado achei, Será que está aqui dentro? Continua em frente na varanda, ah, deve ser isso, deve ser isso, deve ser isso, deve ser isso, já, Ai, fogo ou tão? Deve haver aqui mais alguma bolinha? Será que está aqui? Não. Está ali uma carica? Uma carica? Vamos para aqui. Será que é esta? Será que é esta bola, chato? Duvido que seja esta, não é? Não é esta? Não é, não é. Oh, mano, não, não, não. Será que é? Anda cá, anda cá, anda cá. Entra na casa. Eu vou ver se é esta. Vou ver se é esta. Será que é? Será que é? Não. Opa, foda-se. What the fuck? Toma. Não era. Não era esta, chato, não era. Deve ser aqui alguma que esteja aqui dentro. Será que está aqui alguma bola para a lenda do move e aquela que nós vimos? Não parece. Só se estiver aqui no quintal. Pode estar aqui. Escondida, não. Também não é esta. No balde? Qual balde? Aqui dentro? Oh, no. Tens lá um balde ao pé do cão. Não me digas que está aqui. Foda-se. Eu nunca, nunca mais ia, nunca mais ia encontrar esta merda, chato. Nunca mais. Ia ficar aqui meia, meia hora, meio ano. Está aqui. Achei as bolas do cachorro, chato. As outras. As outras. Isto é uma fantazinha de... Será que agora consigo passar pelos cães? Se usar isto? É, ele pediu três, levou quatro. É o desconto. Ok. A casota já lá fui, chato. Já lá fui. Eu estou sem penas. Ah, estou sem penas. Vamos encontrar mais um chapéuzinho. Acho que consigo subir aqui. Acho que dá. Acho que dá, acho que dá. A minha voz traz nostalgia? Nunca me disseram isso. Espera, vamos por aqui. Espera. W balde. Baud. Não, é baude. Baude. O que, velho? Não, 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 não. Por aqui. Por aqui. Estamos a fazer catcour. Isto é o chamado catcour, chato. Catcour. Oh, não. Ai, espera. Espera. Ok, agora dá para subir. Espera. Chegamos ali. Mais um chapéu. Caraca, que chapéu é este? Que chapéu é este? Ok, último chapéu. E está feito, chato. Amanhã podemos continuar, se quiserem. A city? Para quando eu não quiser sair da concha. Nice. Chato, gostaram deste joguinho? Ai, caralho. Amanhã? Amanhã jogamos mais. Amanhã jogamos mais. O que dizem? Amanhã. 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 Amanhã.